Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON A gente vai zerar o jogo Aproveita aí pra aumentar um pouco o áudio Tá tenso Tá Pera aí, a gente faz um negócio aqui O que é que você pode alterar? Aqui é o assalto mesmo Eu tô na ponta Ah, bora lá Tá baldinho Ah, há suficiente para nós todos Temos aqui pra aproveitar Depende de como você olha O que é a criação? Vem cá! Vem cá! Dê o que! Eu tenho ele Eu vi a tua cara, eu te lembro Você pega mil coisas todos os dias Como você faz certeza que isso é um deles Eu vi os olhos Ele é louco! Ninguém é louco Eu acho Você vai ter que não tirar a cabeça do cara F***! Você não tem que fazer isso Vamos lá Vamos lá Vai ter tempo de morrer depois É, você tem que ter certo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu enviando as atividades Vem cá Vem cá Se você quiser olhar o cara da morte, seja o meu sucesso! Aqui é o Treva, se eu não me engano! Cadê os caralhinhos? Bora! O que é isso? Tem que mandar para o Michael Vamos! 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 O cara pode ter falado! Isso não foi na descrição da trabalho! Vamos! 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 Que nóis, mano. Ah, poxa. Vai dirigir aqui o carro já. Vamos lá. Jogos. Vamos lá. Vai, vamos lá. Eu vou te desculpar, ok? E aí está cacado. Eu vou deixar você, Mikey! Você toma duas balas de Sniper, a gente é um, cada um levou um. A gente tem que segurar os policiais. Como vem? A briga, socorro! A gente não tem granada. A gente sente muito policial, mano. É, vai ter um tecinho para esburir nesse carro. Vamos ver se trancando o policial. É, a gente já começou roubando um banco aí que deu merda. Não foi sempre um bom homem. Não foi sempre um bom cidadão. Ele não morreu de morte de um herói. Mas ele era um homem. Nosso Senhor foi crucificado por duas vezes. Então, talvez, o enterro da Maiko aí. Ele tá, fazer seu próprio enterro. Mas nós sabemos... Que você vai mostrar merda ao nosso amigo. Começou aí, galera. GTA... 5. Ok. Agora é a primeira missão concluída. Vou ficando por aqui. Se gostar, deixa o like, compartilha. Valeu!